Você tá tentando acabar com nós dois, né, Mandraka? Nós dois o quê? Eu e o Cocó. Vocês tão tendo alguma coisa, véi? Meu Deus, eu entendi tudo! Connor! Mano, o Connor tá namorando o Ninja e tá querendo jogar pra cima de mim pra ficar com ele! Não, calma, calma, Ninja! Calma, Ninja! Que porra é essa, Ninja? O que você tá fazendo, velho? O que você tá fazendo, mano? Mano, eu fui amante da situação inteira sem saber o que tá acontecendo, cara! Pera, então, você acabou de assumir que você realmente... Não, não, você tá tentando jogar a culpa pra cima de mim pra ficar bem com ele e vocês fugirem pra Maldívar junto. Cocó! Ui, mano, tem a tia, né? Você vai ter que escolher entre eu ou ela. Eu acho que você vai ter que escolher... É... 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 É...